E sobre o centro-oeste do país, há movimentação de um bloqueio atmosférico que tem impedido a formação de chuvas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica o clima para as próximas semanas no quadro Agroclima. Com a persistência do tempo mais seco na região centro-oeste, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva, principalmente entre Mato Grosso e também Goiás. Nas áreas em vermelho do mapa, em alguns pontos, a umidade do solo está abaixo de 10%. Já no Mato Grosso do Sul é onde os índices estão um pouco mais elevados por conta dos últimos episódios de chuva que até garantiram a recuperação da umidade do solo, principalmente no extremo sul do Mato Grosso do Sul, onde agora fica entre 40% e 50%. Isso acabou garantindo o andamento das atividades de colheita das lavouras de algodão e também garantindo bons índices de produtividade. Com isso, os produtores esperam que na próxima safra a área semeada seja ampliada. No decorrer dos próximos cinco dias, ainda pouca coisa muda na região. O tempo seco persiste até o dia 13 de setembro. E no decorrer do segundo período ainda, o tempo seco deve persistir e os dias seguem bastante ensolarados entre o dia 14 e o dia 18 de setembro. Já a partir do terceiro período é que novas áreas de instabilidade começam a avançar apenas pelo extremo sul do Mato Grosso do Sul, de forma muito fraca e isolada. E até o dia 23 de setembro, a tendência será de predomínio de tempo firme em grande parte da região centro-oeste. Esse tempo mais seco ainda garante que os produtores de algodão possam avançar com as atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo.